Danga, tinga, donga, 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 tinga, donga, donga, donga. Enquanto o político derrocado posa de moralista na estação de rádio, o nariz da minha mãe sangra. Enquanto jogam peteca a cidade e o caos nas fendas da ladeira vermelha do sono, o nariz da minha mãe sangra. Enquanto o trânsito segue áspero e a delicadeza murcha nas hortas e palavras dos homens, o nariz da minha mãe sangra. Enquanto as filas não diminuem no número de desrespeito e o farmacêutico vende pílulas anti-amor, o nariz da minha mãe sangra. Como se falasse com Deus, toda vez que me embala nos braços e me embala, toda vez que me toma nos braços e me embala com um curioso cântico. O nariz da minha mãe morre o sangue e vive o sonho.